Fale meus jovens, meu nome é Cássio Sam e você está no QG Curioso. As escolas são consideradas um ambiente seguro, onde as crianças e adolescentes podem brincar e aprender sem receio. Ou ao menos, era isso que você pensava antes de assistir a esse vídeo. O QG traz hoje para você uma série de registros de atividades paranormais em colégios mal-assombrados. Então veja hoje os sete momentos assustadores capturados em escola. Agora já deixa o like, comenta a hashtag Tô Inscrito, apague as luzes e bora pro vídeo. Número 7. Fantasma irritado. As câmeras de segurança desse colégio capturaram a atividade paranormal de um fantasma que parece estar, digamos, irritado. O vídeo da primeira câmera de segurança começou com um alto barulho, muito semelhante a uma porta fechando com muita força. A distância, vemos o fantasma mover uma cadeira. Ao chegar mais perto, na sala, onde está a câmera, ele começa a arremessar e arrastar as coisas, aparentemente sem propósito nenhum. O segundo vídeo, de outra câmera de segurança, mostra o fantasma em outros cômodos. Ainda abrindo e quebrando as coisas, como se estivesse descontando a sua raiva. Será que ele está com raiva por estar no além? Difícil dizer por esses vídeos, mas ele parece estar descontando algum tipo de frustração, quem sabe sofrida naquele colégio. Número 6. Escola abandonada. Quatro pessoas saem para explorar uma escola abandonada. Somente daí dá para saber que isso não terminou bem, não é mesmo? Elas andam por toda a escola, subindo as escadas há anos sem uso e entrando nas salas de aula. É justamente em uma dessas salas que o fantasma que vive nessa escola se manifesta. Ele aparece do nada e tem um aspecto de sombra e sem cabeça, como se fosse a própria manifestação do mal. E o mais bizarro é que esse fantasma parece ter sido somente capturado pela câmera. Justamente porque as crianças não parecem mudar suas atitudes e continuam a investigar o que costumava ser a escola. Algumas pessoas comentam que trata-se somente de uma das crianças andando contra a luz. Mas se fosse verdade, onde está a cabeça dela? E por que o seu formato estaria mais parecido com de um vulto? Número 5 Pálida e macabra Esse vídeo foi filmado em uma câmera de celular e mostra uma região que parece ser uma espécie de povoado ou vila onde essa escola está localizada. A pessoa que filmou pretendia comprar o terreno que ele estava filmando, que por coincidência fica ao lado de uma escola mal assombrada. Ao apontar o celular para as paredes externas da escola, uma pequena garota apareceu na filmagem. Ela tem uma pele extremamente pálida, longos cabelos negros e olhos tão profundos e negros que sequer é possível delimitá-los. Várias pessoas dizem que essa filmagem não é real, pois as roupas dessa garota não parecem ser típicas da região. Outros reforçam que ela possa ser uma fantasma de outra época. Veja você mesmo e tire sua própria conclusão. Número 4 Cadeira flutuante Essa atividade paranormal citada nesse item não é um vídeo. Contudo, esse é um dos acontecimentos paranormais em escolas mais misteriosos de todos os tempos. Não há muita informação sobre o ocorrido e sempre que compartilham a imagem, eles não explicam o caso de forma correta. Depois de ler muitos comentários e fóruns na internet a respeito dos acontecimentos dessa imagem, consegui costurar uma história mais ou menos coerente para explicá-la. Grande parte dos comentários sempre apontam que o garoto, ao se dar mal em um teste, ficou cada vez mais nervoso até o momento em que pareceu estar possuído. Foi nesse momento que começou a flutuar junto com sua cadeira. Apesar de toda essa explicação sobrenatural, consegui chegar até o fundo dessa história. E na verdade, tudo não passa de uma brincadeira. E após uma pesquisa mais ampla, chegamos a algumas outras fotos para vocês verem. Veja essas imagens tiradas no mesmo dia. Finalmente, um dos maiores fakes da internet foi desmascarado. Número 3. Sombra vingativa. Esse vídeo se passa na escada de emergência de uma escola. Dois adolescentes descem a escada despretensiosamente, sem saber o que encontrariam logo abaixo. O que o artiste está feito acontece com sua conta de emergência de uma Jeremy Pageback. O que o artiste está graspado neste vídeo? No experimento, até ele, se trata de uma escada de gerir de uma referring you. de segurança é pouco antes das 16 horas, ou seja, essa atividade paranormal aconteceu no meio da tarde. Eu só imagino o que esses garotos fizeram para esse fantasma ficar tão irritado com eles. Assim que eles descem o lance de escadas, eles são imediatamente atacados por uma espécie de sombra. Ela é bastante insistente, e mesmo o segundo adolescente tentando resgatar o que estava sendo atacado, a sombra continua sobre ele. Somente quando ambos conseguem subir novamente as escadas, é que a sombra os deixa ir, mas não sem antes dar um baita susto nos dois. Número 2 – Passando no Corredor Esse flagra aconteceu no campus universitário de São Francisco, quando um segurança do campus estava fazendo sua patrulha corriqueira. Enquanto ele caminha pelo corredor, rapidamente vê uma silhueta completamente preta, como se fosse um vulto. Ele corre para tentar pegar o intruso, mas ao virar na escada não encontra absolutamente nada. É possível notar que o segurança está completamente atordoado, porque ele não para de procurar ao seu redor uma explicação para o que acabou de acontecer. Outro ponto que deve deixá-lo bastante confuso é que não daria tempo de uma pessoa subir as escadas e escapar do segurança antes dele chegar. Tudo isso me leva a acreditar que essa pode ser uma aparição real. Só me pergunto como esse cara foi trabalhar no dia seguinte. Número 1 – O Vulto Negro Já imaginou tirar uma foto com todas as suas amigas no colégio e ter um vulto inexplicável nela. Foi justamente isso que aconteceu com esse grupo de garotas. Pouco se sabe de quando ou onde essa foto foi tirada, mas é praticamente impossível não notar o vulto preto que está acima de todas. Parece ser uma figura macabra e encapuzada. Quanto mais eu olho para essa imagem, mais macabra ela fica. Parece que tem uma coisa demoníaca escondida sobre o capuz. O que você acha que aconteceu aqui? Trata-se realmente de uma aparição sobrenatural? De uma criatura realmente macabra? É uma das garotas que estava se movendo quando a foto foi tirada? Ou é simplesmente uma brincadeira de muito mau gosto? Você decide! Independente da veracidade das imagens, confesso que são no mínimo assustadoras. E você aí, acha que são reais ou fakes? Deixe aqui nos comentários e, antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. Um grande abraço e é nóis! Tgang�으 fora e é dois filhos. Ui! Tchan! Tchan! Tchan dizem! Sousasin. Tchan! 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 Tchan!